O município de Juriti, no Pará, tem 35 mil habitantes. A razão entre o número de habitantes que moram na cidade e os que vivem nas diversas comunidades ao seu redor é igual a 2 quintos. Quantos são os habitantes do município de Juriti que moram na cidade? Então, vamos lá. Vamos lá. Habitantes, ele está me dando a razão. O que é a razão? A razão é uma fração, é uma divisão. Então, a razão entre os habitantes da cidade, que eu vou chamar de A, e os habitantes de diversas comunidades, que eu vou chamar de B, é igual a 2 quintos. Então, A sobre B tem que ser igual a quanto? A 2 quintos. Então, A são os habitantes que moram na cidade e B são os habitantes que moram nas diversas comunidades. A razão entre eles, entre o número de habitantes, tem que ser igual a quanto? 2 quintos. Qual é o mantra MPP? Questão que fala, né? Questão que te dá a razão, coloca o K, que vem a solução. Então, qual é o valor do A? A é igual a quanto? 2K. B? B é igual a quanto? 5K. Qual é o total de habitantes do município? 35 mil. Então, A mais B tem que ser igual a 35 mil. 7K é igual a 35 mil. K vai ser igual a 35 mil. Dividido por 7. K vai ser igual a 5 mil. Essa é a resposta? Não. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Essa não é a resposta. Ele está perguntando o que para a gente? O valor dos habitantes que moram na cidade. Galera que mora na cidade, é o A ou o B? Coloca aí no bate-papo. Galera que mora na cidade, é o A ou o B? Vou até molhar aqui a palavra. Galera que mora na cidade, é o A. Eu chamei de A. Então, A é igual a 2K. Como K vale 5 mil, ficou fácil. 2 vezes 5 mil vai dar quanto? 10 mil. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito. Letra. Bravou!